Yeah, viciado no rap, e uma nigga achando beat, põe aí o selo da YS, Remix Youngstreet baby, bora Vem de brilho no mercado, até eu acho exagerado Venho assim em todo lado, mas sempre tem olhos de lado Oh, oh, nem todos tem bom gosto Oh, oh, nem todos tem bom gosto Vem de brilho no mercado, até eu acho exagerado Venho assim em todo lado, mas sempre tem olhos de lado Oh, oh, nem todos tem bom gosto Oh, oh, nem todos tem bom gosto Swag todo branco, tipo da igreja, toquista Rap é minha praia, lá me sinto um surfista Saia desse mambo, nigga, nunca nem na China Rap é minha droga, porque o mambo me vecia Vela pra umas niggas, fala pra minha sista Tento-se pelo apoio, vosso love me motiva Enquanto as reis, se pensa que me deixa embaixo Panina, eu só tô embaixo, quando a tua dama é que tá em cima Amarrate, nigga, puto, já reconheceram, nigga Viciado no rap, am the best, o rasteca antiga Não me podem ver lá no hood, dizem que anda ainda Putos fazem trash, liga, rain, lipo, as chicas Eu nem sou do meu petro, mas o meu rap é da gosto Enquanto o hotel, mata a fé que eu sou desgosto Minha dica é face, a tua um boa bem gosto Eu sei que ela gosta, eu vi no seu rosto No meu rap, nigga, putos viram que eu sou foda E no quarto, a dama viu a mesma coisa Boa de brilho no mercado Até eu acho exagerado Meio assim em todo lado Há sempre quem olha de lado Oh, 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 nem todos tem bom gosto Oh, 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 nem todos tem bom gosto Oh, 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 nem todos tem bom gosto Oh, 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 nem todos tem bom gosto Putos querem rap a sério Mas nigga, não tô bamba, não tô ready como neutro C.E.O. da Yemba Sou bué como negro Sou sério como negro Meu rap é só matemão Atras coros eu carrego Dá mais curta em mim Eu nem faço música do coração Mas o rap é que eu faço Pode esquecer coração Minha life é uma beleza Deus fez a decoração Decorei a entreza De agora vou decoração No pé da primeira água Podem me chamar catro Niggas pediram bom rap Mas da faca cató Torno a cabeça pros niggas Piolho que ninguém cató Imagem limpa Nem o teu fotógrafo cantou Eu não atroco uma befaia Mas eu fui eu sou judoca Reconhejo o verdadeiro Rala beca pra minha troca Niggas ficam moleque Como é que esse nigga tropa Tipo que eu tenho Abdi-se na minha boca Quem curta Quem gostam refinados como o sal do mesmo Quem gostam refinados como o sal do mesmo Nem mais Fala Boa de brilho no mercado Até eu acho exagerado Mesmo assim em todo lado Há sempre quem olho de lado Nem todos tem bom gosto Nem todos tem bom gosto Boa de brilho no mercado Até eu acho exagerado Mesmo assim em todo lado Há sempre quem olho de lado Nem todos tem bom gosto Nem todos tem bom gosto Youngstreet, baby